Boa tarde meus amigos, aqui quem fala com vocês é novamente o corretor Márcio da Imobiliária Espírito da cidade de Praia Grande. Hoje eu venho apresentar para vocês mais um sobrado que nós temos aqui no bairro do Caixara. Sobrado com 46 metros quadrados de araúte e a distância da praia é de 523 metros. Esse sobrado compõe-se de dois dormitórios, um lavabo, um banheiro, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço. Também uma vaga de garagem, é claro né. Aqui nós estamos fazendo um tour pelo voo de entrada do apartador do prédio, que seria as garagens. E aqui temos a sala muito espaçosa com essa escada que eleva para cima nos dormitórios. Luz de LED no teto. Como vocês podem ver, o piso é todo em cerâmica. É prédio novo. Agora a gente vai conhecer a cozinha. É uma linda cozinha. O espaço dela é um pouco reduzido, mas ela é funcional para o tipo de imóvel. Aqui nós temos uma pia em granito preto com um revestimento moderno nas paredes. E agora a gente vai conhecer a área de serviço tanque e um espaço para a sua máquina de lavabo. Agora a gente vai conhecer o lavabo do imóvel. É um lavabo de cana. Fica embaixo da escada que eu vou aqui e tem acesso para os dormitórios. Vamos subir agora para os dormitórios. Como disse, Vila Caixara, 46 metros quadrados de área útil. Eis aqui um dos dormitórios. Iluminação natural, muito arejado. Imóvel novo, jamais habitado. Este imóvel fica na Vila Caixara. Imobiliário Escrima. Eu sou o corretor Márcio. Agora vamos conhecer o banheiro. É um banheiro bacana, moderno, com revestimento de pisos e todos em cerâmica e uma bela pia. É um banheiro moderno. Como vocês podem estar vendo, é uma iluminação natural. Muito arejado o banheiro. Isso é muito importante para o dormitórios. Agora vamos conhecer o último cômodo do sobrado, que é o segundo quarto do imóvel. É um quarto amplo, ordejado, luz natural. Eu sou o corretor Márcio da Imobiliária Escrima. A qualquer dúvida, contate-nos, que teremos o maior prazer em atendê-los e esclarecer todos... É um banheiro moderno. Então é um banheiro, que é muito fácil de comer e peixe. Que é um banheiro que é um banheiro. Eu sou o corretor Márcio da Imobiliária Escrima.